E você que quer resgatar aquela época em que você esperava o final de semana pro seu pai não trabalhar, pegar a mamãe, você, seus irmãos e levar pro clube de campo Que época gostosa, você que sente falta, você que quer reunir a família, que quer levar os seus filhos Aproveite a promoção do clube de campo São Marco Rodovia Castelo Branco, quilômetro 68 a quantos minutos de São Paulo? 30 a 40 minutos 30 a 40 minutos, que gostoso final de semana Quando eu era criança não tinha hora que chegasse o final de semana pra poder ir pro clube Ai que delícia E o que você vai encontrar neste clube? Você encontra a segurança 24 horas, tá? Você encontra também 5 piscinas, tem piscina pra beber, tem toboágua pra todas as idades Ducha, sauna, quadras poliesportivas, de tênis, basquete, vôlei, campo de futebol gramado Society, cavalos, playground, restaurante, lanchonete, salão de jogos E olha, salão de jogos, o fliperama é gratuito Você que é sócio não paga nada, as fichinhas, ó, de graça pra você No sábado à noite tem baile e você que é sócio também entra na faixa Não vai pagar nada Área pra você acampar, você jovem que quer reunir os amigos da faculdade, do trabalho Você não vai pagar nada na área de camping, tá? Churrasqueira individual e coletiva Salão de festas com lareiro Salão de festa pra você fazer sua festa de 15 anos, de debutante É gratuita também Agora tem o chalé pra alugar de final de semana Pra você que não é sócio, gostaria de alugar o chalé com capacidade pra 6 pessoas, tem fogão, geladeira, tudo Quanto? Pra quem não é sócio? Pra quem não é sócio, 100 reais e pra quem é sócio... 23 reais É o único que você vai pagar Agora, você vai pagar o título, claro, e a manutenção de 40 reais, né? E tem a inscrição Agora, você que está assistindo ao Shop Tour, você que quer mesmo ficar sócio com o clube de campo, tá procurando, o que é que você vai fazer pro telespectador? Você não vai pagar o título e vai ficar 5 anos sem pagar a taxa de manutenção Olha que beleza, você só vai pagar 4 parcelas de 180 E olha quantas coisas você vai usufruir aqui sem pagar nada Eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h Pra mais informações, rodovia Castelo Branco, quilômetro 68, é onde fica o clube E o telefone que está aí na sua telinha, que eu vou repetir, 3224-9270 Clube de Campos, São Marco, aproveite